A Cátia Cergado é uma jovem de 18 anos que vai iniciar agora a sua carreira no off-road. Vai ver se gosta, tal como a família Rui Cergado e Jorge Cergado, que têm sido uns bons pilotos e têm estado à altura dos adversários. O que é que faz a Cátia Cergado fora dos automóveis? A Cátia Cergado fora dos automóveis é aluna de um curso técnico de análises laboratoriais, está agora no segundo ano, em que vai estar agora a estagiar durante o mês. Só de tomar.